Mãe, a vida foi você quem me deu E a cartilha me fez entender Tudo o que eu sou, o que eu tenho, o que eu sei Mãe, eu beijo a você Mãe, eu juro que não esqueci E tudo aquilo que você me ensinou Eu me agradeço pelo beiro que me quer Mãe, eu adoro você Mãe, eu vivo e digo adeus Que esteja sempre a seu lado Lhe cubra vivências e não o seu ar Que o dia tão triste eu deixei Se você quiser me ver Se a saudade a cantar Mãe, eu aqui estarei Mãe, eu aqui estarei Mãe, eu aqui estarei Mãe, eu aqui estarei Mãe, eu aqui estarei